Fala galera estamos aqui para mais um vídeo de Gameplay e agora vamos jogar essa Mortal Kombat Ultimate de Arcade é a versão Plus Ultimate Mortal Kombat Plus vamos jogar contra a máquina, vamos apanhando a máquina né, a máquina é roubada aqui vamos jogar com esse Sub-Zero aqui, vamos apanhando a máquina, vamos na primeira torre mesmo para a gente apanhar um pouquinho e jogar, tentar zerar aqui, cara eu não curto jogar contra a máquina aqui porque aqui você ganha para a máquina, para CPU, tem que macetar ela, o primeiro boneco e praticamente deixa você ganhar, mas quando a máquina começa a jogar você não joga mais só maceta, tem que macetar a máquina e eu não tenho, eu não gosto de ficar procurando os macetes para estar derrotando a CPU velho, vamos apanhar vamos apanhar um pouco aqui epa, errei o combo BRUTALIC ep tipo, ep tipo, ep tipo, ep tipo ep tipo, ep tipo, ep tipo, ep tipo ai, e a fazer isso, queria aprender a fazer isso com a máquina faz, olha ela corre pra bater a lagarra, mano Olha, até agora tá... Tá ok Esqueci do Fatality dele, velho 3 baixo, frente Soco forte Três pra baixo, um pra frente Três pra baixo, um pra frente Soco forte Pitana Já começa o roubo agora, eu acho Apelação, é Bom, agora só no macete, velho Pra ganhar só no macete Vamos espanhar um pouquinho Minha Oi Por enquanto, acho que é no próximo O outro fatality dele Acho que é baixo, três pra frente Pronto Que combo Para, Neto, tenha calma Que brutalidade Pronto, começou Começou O negócio é só apanhar Epa Que brutalidade Calma aí Agarrou Pronto, agora vamos só apanhar Vou jogar com quem Ah, meio que sou bizarro mesmo Só no macete Só mata se for no macete Brutality Vai apelação Eu nem estou sabendo fazer nada E... É só ativo Epa, penca Boa, Sub-Zero Agora dois personagens Só apelação agora Agora vamos apanhar um bocadinho Boa, Sub-Zero Boa, Sub-Zero Ah meu deus do céu Pulou pra trás? Pão, já era Bora com o semi zero mesmo Cadê o soco? Não, né? Será que uma seta delora voadora adiantada? Não, não Só apanhar Só apanhar Aí mano, pra você que começa a jogar Mortal Kombat Começa a apanhar a doidade da máquina, velho Não esquenta a cabeça não, mano É assim mesmo, é uma roubalheira do caramba Tive que aprendi a macetar ela Quem disse que eu quero saber Nada de macete pra derrotar essas máquinas Esse CPU Ih, olha o robo, velho Bora assim, narracionalismo Agarrou eu defendendo, velho Eita bichinha Olha É isso aí, velho É a máquina É a CPU, hein É assim mesmo Mas por toda hora não Tem uma punição mais severa Não, tem que se abaixar Não é chato, velho Tentando descobrir os macetes Não dá pra pular Se abaixar Fatality Derrubou da ponta Pega assim, velho Olha Pensei que nem ia pegar Vou perder ainda, velho Não dá tempo não É isso aí Não, não é assim, não é assim É três pra frente Olha Não, não dá É uma máquina de garra, mano O cara correu pra cima dela Olha O cara entregou essa? Zundel ganha Round 3 Fight Não dá pra cima Tô longe Só tô longe, velho Só apanhar, velho Só apanhar, velho Só apanhar, velho Vamos pegar quem, velho Vou pegar quem, velho Isso é bizarro mesmo. Boa, Sub-Zero! Ele errou, velho! Ah, meu Deus! Já era! Ah! Meu Deus! Meu Deus! Não dá tempo de defender. Já vacilo fazer isso. Já era! É só couro, mano! Se você não souber maceta direito em uma máquina, a CPU já era! Só passar a raiva! Cadê o combo? Calma! Puxa! Eu acho que não tá... Ah, a máquina tá esquisita! Opa! 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 E depois vem... Motar! actions vistáveis! Opa! Ainda bem cedo! Mas tudo recher weaknesses! Puxa! 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 Peguei essa dupla... É assim mesmo, velho! Só punhando da CPU agora a motaro! A que toda essa violência? É mais um tapa, o cara tá dependendo de tudo agora, perdeu, pronto agora chegamos no final, Tchau, Kahn, calma, isso aí doeu viu, meu Deus do céu, que brutalidade Ficar longe, que coisa esquisita, ficar longe, o cara não consegue acertar a voadora não, depois Ainda fica, oxi, ainda fica mangando do cara, fica rindo do cara, velho Olha! Ih, roubo, mano... Pronto! Zerado na primeira torre, é esse aí, foi o vídeo, qualquer coisa deixa aí nos comentários, beleza galera? Mais um vídeo de gameplay aqui, ASF vontade, falou! Forte abraço a todos! Vamos deixar o finalzinho aí, né? Não tem essa... Vamos botar no primeiro... Sub-zero... Sub-zero, não sei o que lá... E fui! Forte abraço a todos! Goli ... Obrigado.